Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar do lançamento de Trix Magician, The Path of Calidra com demo disponível, X-Force Genesis que saiu para Steam e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. The Path of Calidra está com demo disponível na Steam. Em desenvolvimento pela Final Boss, o jogo é de plataforma e aventura que se passa em um mundo fantástico. Neste game, o jogador vai assumir o papel de Mateus, um jovem introvertido que é vítima de bullying virtual e tem como amigo apenas o seu cachorro. Mas, certo dia, uma entidade estranha adentra o seu quarto e ele a segue através de um portal, indo parar no mundo misterioso de Kalisgore. Assim, juntamente com a criatura chamada Calidra, o jovem parte em uma jornada a fim de encontrar cristais que representam poderes elementais perdidos. Criado pela Cube Games, X-Force Genesis está disponível na Steam. O jogo segue o estilo shot-in-up em que o jogador terá que defender o seu planeta. Com o charme dos jogos do gênero dos anos 80 e 90, em X-Force Genesis, você terá que evitar que inimigos montem uma base militar na órbita do planeta. E para isso, será preciso embarcar em batalhas frenéticas com o propósito de destruir todos os invasores. O jogo apresenta mecânicas de melhoria de nave e armas para tornar os combates mais dinâmicos, bem como chefões desafiadores que tornarão a experiência com o game ainda mais caótica. Farm Kitten, Puzzle Pipes, saiu para a Steam. Criado pela Mini Cactus Games, o jogo é de Puzzle em que você precisa levar água até sua fazenda. Neste game, um gatinho se muda para o campo, tendo inicialmente três plantações das quais ele tem que tomar conta. Porém, para cuidar de seu plantio, ele precisa arrumar os canos a fim de garantir que o sistema de irrigação funcione corretamente. E dessa forma, será a missão do jogador organizar os tubos de maneira correta para que o gatinho tenha sempre boas safras e consiga dinheiro para realizar seus sonhos felinos. Farm Kitten, Puzzle Pipes, apresenta um visual fofo e minimalista, que juntamente com a trilha sonora, fornecem uma atmosfera relaxante ao título. Saiu a demo de Neon Depth para Steam. Em desenvolvimento pela Dragon Fruit Studio, o jogo é de Puzzle ou plataforma, onde errar é extremamente necessário. No game, seu objetivo será guiar um cubo até a bandeira vermelha de cada fase, precisando passar por uma série de obstáculos no caminho. No entanto, falhar ao superar cada um deles não será algo ruim, já que a morte no jogo fornece maneiras de concluir as fases. Com uma variedade de mecânicas, nessa jornada você vai se deparar com espinhos, projéteis e outros elementos do cenário que vão exigir estratégia e habilidade para serem superados. Além disso, Neon Depth também apresenta uma narrativa de superação, contando com analogias e mensagens de reflexão que deixam a experiência com o game inspiradora. Tudo isso com o visual minimalista Neon, inspirado em fliperamas dos anos 90. Saiu recentemente para Steam o game Weasley and the Chickens, criado pela Genix Studios. O jogo é um Runner 2D que apresenta uma história cômica de um galinheiro contra um grupo de doninhas. No game, após incitarem a fúria das galinhas roubando seus ovos, um grupo de doninhas decide fugir para não serem encontrados em suas buscas mortais. No entanto, uma doninha acaba ficando para trás e o jogador terá que ajudá-la a escapar. Assim, você parte em uma jornada perigosa, procurando os melhores caminhos para fugir das galinhas, passando pelos mais diversos biomas e usando diferentes mecânicas para lidar com cada obstáculo desafiador que dificulta sua fuga. Criado pela Nib Games, Trick's Magician saiu para Steam. O jogo é de estratégia e plataforma que acompanha uma mágica presa em outra realidade. Em Trick's Magician, o jogador vai ser enviado para uma realidade alternativa após o seu coelho assistente inesperadamente decidir que queria se vingar de você. Dessa forma, será preciso passar por diferentes desafios com o intuito de retornar ao mundo normal. Todavia, nesta nova realidade, a gravidade não funciona de maneira tradicional, tornando sua missão um pouco mais complexa. Trick's Magician apresenta um visual simpático em pixel art pelas suas 30 fases, além de contar também com inimigos pelo caminho que tornam a experiência ainda mais difícil. Escape to Mars, criado pelo Ancarus, saiu para Steam. Inspirada em Pac-Man, Escape to Mars é um jogo de ação em que você guia um alienígena. No game, ciclopes estão tentando invadir Marte, sua terra natal, para destruir a civilização local. Agora, você, dentro de sua nave descontrolada, precisa tentar voltar para o planeta e avisar o seu povo antes que um desastre aconteça. Dessa forma, o jogador vai passar por diferentes quebra-cabeças, coletando todos os pontos de cada fase para poder avançar. Mas claro, evitando ser pego por outros alienígenas que preenchem cada nível. Com temática sci-fi, Space Drone Rescue Mission saiu para Steam. Criado pela Grey Boss, o jogo é de puzzle em que você precisa resgatar companheiros perdidos no espaço. No título, você controla um drone remotamente e vai em uma missão para salvar seus amigos. Mas, precisando escolher sabiamente os seus movimentos, afinal, corre o risco de ficar sem energia a cada passo. Space Drone conta com 63 fases recheadas de teletransportes alienígenas, inimigos, campos elétricos e outros elementos que podem te ajudar ou atrapalhar ao longo da nobre missão de resgate. Além disso, ele também apresenta finais diferentes, fazendo com que cada jogatina seja única. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, ou mesmo um apoiador da produção nacional de jogos e achou alguma notícia interessante, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe nas nossas redes para ficar atualizado dos vídeos e notícias. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.